Um monte de bosta E aí novinha, minha mão tá sem freio Eu vou bater uma punheta, trancado no banheiro Já tenho uma lista pra quem bata o ano inteiro Já tô na cota seguida, não aguento mais não A direita cansou, agora eu vou trocar de mão então Mas pra você que gosta de navegar no site Eu vou apresentar a dança do City Fight Aqui é assim, tá acontecendo muitos acidentes E eu vou trabalhar a semana todinha aqui Fico até com medo Caralho, tem uma batida ali Que barulho estranho? Que tipo de técnica é essa? É um espadão Esspadão 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 É um espadão Esspadão Isso E eu vou falar É um espadão É um espadão A gente vai fazer Yeah Se inscreva assim E eu vou falar Isso É É É É É É Música 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 Já vai chegar até agora Não sei o que? Um tabaco bem massa pra gente Já vai chegar até agora Não sei o que? Maconha! maconha quero maconha é isso aqui é uma porcaria que não vai se eu acredito no caralho do meu avô eu também continua a gritar desse jeito sabe o que eu te faço o que? te agarro pela cabeça assim no pescoço te dou um golpe assim com toda a minha força e tijó vamos lançar a cadeira vamos lançar a cadeira muito leite acabou acabou o macaco curte pênis mas não é pênis do tênis ele curte algo grande tipo um pênis de elefante